Pelo dia, pelo dia, pelo dia ao vivo Entrei na guerra pra vencer E ninguém veio me socorrer Por isso ouça, vou dizer A vitória é minha Meu inimigo se levantou Passei momentos de terror Por isso ouça, vou dizer A vitória é minha Passei as noites sem dormir Subi os montes e desci Por isso ouça, vou dizer A vitória é minha Não desanimes pra vencer O nosso Deus tem o poder Eu abro a boca pra dizer A vitória é minha Vou receber Tudo que vier pra mim E ninguém vai me impedir Sabe por quê? A vitória é minha Eu esperei E a minha hora já chegou O meu mestre já mandou A vitória é minha Eu suportei Angústias e tribulações Desafor, humilhações Diga aí A vitória é minha Oh, aleluia E agora estou aqui Pra receber Ouça o que eu vou dizer A vitória é minha Disseram assim Tu vais perder Mas Deus falou Tu vais vencer Teu inimigo vai saber Que a vitória é tua Eu te conheço Tu és meu Teu inimigo já perdeu Eu te garanto Eu sou eu A vitória é tua Olha Ainda que eu tenha que matar Para a vitória te entregar Eu mando um anjo exibutar E a vitória é tua Estou garantindo pra você Eu tenho em mim todo o poder Eu abro a boca pra dizer Eu abro a boca pra dizer o quê? A vitória é minha Vou receber tudo o que vier pra mim E ninguém vai me impedir O quê? A vitória é minha Eu esperei E a minha hora já chegou O meu mestre já mandou A vitória é minha Eu suportei Angústias e tribulações Desafor, humilhações A vitória é minha E agora estou aqui Pra receber Ouça o que eu vou dizer A vitória é minha A vitória é nossa Se Ele te prometeu Ele é fiel pra cumprir Creia Que a vitória é tua Em nome de Jesus Todo mundo A vitória é minha A vitória é minha A vitória é minha A vitória é minha A vitória é minha